Eu procurei Eu procurei a vida inteira Agora que te encontrei Eu quero ser teu homem Mas você tem que ser minha mulher Eu quero ser teu homem Mas você tem que ser minha mulher Menina linda, eu te adoro 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 Mas que a vida que sonhei Eu quero ser teu homem Menina linda, eu te adoro Menina linda, eu te adoro Eu quero ser teu homem Menina linda, eu te adoro Mas você tem que ser minha mulher Menina linda, eu te adoro Eu procurei a vida inteira Agora que te encontrei Eu quero ser teu homem Menina linda, eu te adoro Mas você tem que ser minha mulher Menina linda, eu te adoro Menina linda, eu te adoro Mas você tem que ser minha mulher Menina linda, eu te adoro Mas mas eu te adoro Menina linda, eu te adoro Mas você tem que ser minha mulher Menina linda, eu te adoro Menina linda, eu te adoro Menina linda, eu te adoro Minha mulher